Olá, eu sou Yasmin Monteiro, nutricionista formada pela UFSC, trabalho com a temática de alimentação sustentável e permacultura e hoje, junto com o professor Arthur Nani, do Departamento de Educação do Campo, a gente vai apresentar a permacultura e sua aplicação no sistema alimentar. A ideia dessa apresentação de hoje, então, é nós fazermos uma breve apresentação sobre a permacultura e aí, num segundo momento, a Yasmin vai dar um suporte, fazer uma conexão entre a permacultura e o nosso sistema alimentar. Bom, a permacultura é uma ciência, um movimento social, uma filosofia de vida que nasce na década de 70 do século passado na Austrália, quando naquele país os problemas ambientais estavam aflorando, bem críticos, e algumas soluções precisavam ser tomadas. Então, um professor da Universidade de Hobart, junto com o seu orientando, que é a dupla famosa da permacultura, Bill Mollison e David Holmgren, eles decidiram criar um sistema de agricultura permanente que eles chamaram de permacultura. E esse sistema de produção de alimentos é um sistema de produção que não é estático ou convencional, com muito uso de agroquímicos, mas sim um sistema parecido com a natureza, que faz uma mímica da natureza e imita ela. Então, como mencionei antes, a palavra permacultura vem do inglês, ela deriva das duas palavras permanent agriculture. E com o passar do tempo, esse conceito de agricultura permanente começou a ser expandido para uma cultura permanente, porque os propositores do conceito de permacultura viram que não adiantava só produzir alimentos de forma pouco impactante e fazendo uma mímica da natureza. Era necessário mudar outros comportamentos e ter outras posturas de vida. Então, outros fatores como sociais, econômicos, sanitários, ecológicos e habitacionais foram incorporados, também de baixo impacto, foram incorporados para desenvolver uma verdadeira ciência holística do planejamento de ambientes. Então, por definição, a permacultura, se for buscar aí na internet, o que é permacultura por definição, várias definições vão girar em torno da palavra. E nós aqui na UFSC fizemos questão de tentar juntar todas essas definições por essa que está sendo projetada aí. Então, a permacultura é entendida como uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis. Eles têm que evoluir naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. Ou seja, a gente tem que aprender a jogar com o ecossistema que nos abriga. E a permacultura é uma ciência muito transversal, porque ela é holística. Então, ela faz uso de muitos conhecimentos científicos para poder se estruturar ou oferecer a melhor forma de planejamento dos ambientes para se obter o mínimo impacto possível e a vida mais harmônica com o ecossistema que se está fazendo planejamento. Então, nós sempre vamos olhar muito sobre ecologia e clima. Então, a parte da ecologia, que vem lá da biologia, é a base da permacultura. Todos os fenômenos ecológicos são guia fundamentais para o processo de planejamento. Nós estudamos também a questão dos padrões naturais. Então, como se desenvolvem ou como as espécies se desenvolvem ao longo do tempo, por que elas evoluem. Porque por trás disso sempre tem uma eficiência energética e é sempre a eficiência energética que nós estamos buscando. Nós fazemos uma leitura da paisagem para tentar entender os fluxos energéticos, por onde eles estão passando, como utilizá-los, como armazená-los. Estudamos a questão dos solos também, entendendo que os solos são uma entidade viva e que são responsáveis por toda a nossa capacidade de produção de alimentos. Partimos para a ecologia cultivada, que é a obtenção de alimentos da natureza cultivada ou manejada, mas dentro de preceitos agroecológicos. Depois passamos também pelo manejo das águas, pelo entendimento das energias e manejo das energias, as bioconstruções envolvendo a construção do abrigo, das edificações, enfim, tudo de forma mais orgânica possível. E também pautamos pela organização social, porque nós entendemos que a permacultura precisa ser coletiva, sempre de escala comunitária, dentro da percepção individual de cada um, mas juntando essa percepção individual de cada um com as parcerias mais próximas. E a permacultura atua sempre dentro de éticas. Então, a permacultura tem três éticas, que é cuidar da terra, cuidar das pessoas e o cuidar do futuro. Sendo que cada uma dessas éticas tem um quesito. Então, o cuidar da terra trata da questão ambiental, o cuidar das pessoas cuida do social e o cuidar do futuro cuida da questão da economia. Economia no senso da palavra mesmo. Eco, casa, nomia, gestão. Gestão da casa, não de forma mercantilizada, como nós temos feito no nosso planeta nos dias de hoje. Então, essas três éticas, elas perseguem sempre os permacultores e elas vão servir como guia para isso. E embaixo dessas três éticas, nós temos, nesse guarda-chuva, 12 princípios de planejamento que auxiliam o permacultor na orientação de um planejamento mais efetivo e que tenha mais êxito, maior chance de sucesso. Então, esses 12 princípios, eles vão nos levar a um pacote de ações e reações, vamos dizer assim, com relação aos processos naturais. Então, nós vamos ter ali princípios como observar e interagir com a natureza, captar e armazenar energia, obter rendimento, e aqui não é um rendimento financeiro, mas pode até ser também, a obtenção de rendimento é rendimento alimentar, então a produção de comidas no curto prazo, no médio e no longo prazo. A prática da autorregulação, levando em consideração que nós sempre vivemos em equilíbrio dinâmico e respeitamos os ciclos também naturais, o uso de energias renováveis que estão sendo disponibilizadas diariamente para nós pela energia do sol, o entendimento de que lixo é uma ilusão, ou seja, tudo que nós produzimos tem que ser reutilizado de preferência pela gente, e se nós não conseguirmos fazer isso, nós precisamos reinserir aquilo que nós descartamos e não conseguimos mais usar, pensando que isso é a matéria-prima de um próximo processo, e não como algo que vai ficar estocado em algum lugar do planeta e que em algum momento vai ser um problema. Sempre buscando planejar a partir dos padrões naturais, que é a teia de aranha ali, nos 12 princípios, então a gente sempre vai usar como base a inspiração em outras espécies, sempre integrando as pessoas ao invés de segregá-las, ou seja, é um planejamento que tem que ser coletivo, dentro de uma escala pequena onde todo mundo possa compreender o que está sendo feito e possa cobrar o que está sendo feito também. E mais do que isso, não só cobre as pessoas que estão em posições de liderança, mas se coloque em posições de protagonismo e que esse protagonismo seja também uma liderança. Um outro princípio também que nós usamos, esse do caracol ali, é as soluções pequenas e lentas. Na natureza, tudo que acontece de forma mais lenta é também mais efetivo, então não adianta nada a gente correr dentro de uma lógica imediatista, porque talvez o que a gente faça dentro de uma lógica imediatista pode ser passageiro, pode fluir rapidamente. Então a gente faz pensando mais lentamente para que as nossas ações sejam mais efetivas ao longo do tempo. Valorizar a diversidade, entendendo que diversidade é estabilidade. Então a gente sempre trabalha com a questão da diversidade como um quesito básico para se obter a estabilidade de um sistema planejado. Valorizar sempre os elementos marginais, porque é nas margens que acontecem as coisas. Então isso é muito claro na nossa espécie. Nós sempre habitamos as beiras de rio, as proximidades com a água, o litoral, porque são zonas mais ricas dentro do planeta, então essas zonas têm que ser valorizadas. E nós vamos, dentro dos sistemas de planejamento, nós vamos também inserir essas zonas, essas bordas. E usar sempre a criatividade para responder a mudanças, a dificuldades que a gente encontra no nosso cotidiano. E para tal, a permacultura tem um método de planejamento muito bem definido, bem sistematizado, que é o reconhecimento de setores na paisagem. Ou seja, como as energias se manifestam dentro do ambiente que eu vou fazer o planejamento. De onde fluem os ventos quentes? De onde fluem os ventos frios? Eu tenho ou não tenho geada? Eu tenho possibilidade ou não de incêndio? O sol é mais intenso no verão do que no inverno, então eu tenho que considerar essas variáveis e usar elas ao meu favor. Eu tenho que entender também as limitações como uma oportunidade de poder diversificar espécies e culturas, e até mesmo me posicionar dentro da porção mais favorável para que eu tenha, por exemplo, uma casa bem ensolarada, dentro da paisagem onde eu estou fazendo o projeto, o projeto de planejamento. E embaixo dos setores nós vamos ter depois as zonas energéticas de planejamento que vão ser baseadas no quanto de esforço eu vou ter que despender para poder fazer o manejo de uma propriedade rural ou de uma horta comunitária ou de um lote urbano, não importa o tamanho. A permacultura pode ser aplicada tanto na cidade quanto no campo, mas ela historicamente é mais aplicada no campo pelo grau de liberdade que nós temos dentro do ambiente rural. Então, se nós olharmos essa figura, nós temos sempre a casa como zona zero, ou seja, aquele local onde eu vou passar a maior parte do meu tempo. Então, eu tenho que estar com tudo muito próximo, muito compacto, e as casas geralmente são compactas. E eu tenho que lembrar que aqui dentro eu vou passar no mínimo oito horas por dia, que são as horas de sono, mais as horas de refeição, e se chover eu vou passar mais tempo, né? Depois disso eu tenho que pensar numa zona um, que é o entorno da casa, onde eu vou ter o tratamento de fluentes, porque todo mundo gera fluentes, onde eu vou ter, sei lá, umas ervas de chá, uma horta de hortaliças, legumes, coisas que eu tenho que pegar e que eu uso no meu dia a dia. Ou seja, é um local onde a gente vai visitar diariamente. Diariamente e mais de uma vez, né? Depois disso eu venho com uma zona dois, onde eu vou colocar pequenos animais, roças de culturas onde eu não preciso visitar com tanta frequência, talvez uma vez por dia, ou dia sim, dia não. Expandindo para uma zona três, onde eu vou entrar com outras culturas, onde eu preciso ir menos tempo, fazer manejo, grandes animais, roças de milho, aipim, feijão, coisas que eu vou sazonalmente, né? Partindo para uma zona quatro, onde eu vou ter lá, então, os meus sistemas agroflorestais, onde eu vou ter lá a colheita de determinada cultura, uma época do ano. E o manejo também vai ser mais intensificado, adubação, poda, aquela coisa toda. E, por último, nós vamos ter, hipoteticamente, né? Nessa figura que tem anéis concêntricos, né? Porque nem sempre a propriedade é assim. Mas a gente é bom e é aconselhável ter um anel de proteção com a cobertura vegetal natural sem interferência. Então, a gente chama de zona cinco a zona de inspiração, que é onde os processos naturais vão acontecer naturalmente. E a gente vai lá buscar, vai lá observar esses processos naturais para replicar eles dentro da propriedade, porque eles trazem o quê de experiência, da evolução daquele ambiente. E essa zona cinco acaba servindo também como uma zona tampão, uma zona de proteção, caso, por exemplo, você tenha vizinhos que usam agroquímicos. Até porque a permacultura não vai fazer uso de agroquímicos. Ela vai fazer o uso de um sistema inteligente de planejamento e casado, integrado entre animais e plantas para que esse sistema se autogerencie na medida do possível e que a pessoa tenha o mínimo de interferência sobre a questão de manejo. E aí, para vocês terem uma ideia, como é que funciona esse quintal da minha casa, eu moro num sítio. Então, nós temos assim, não aparece aqui na imagem a zona zero, que seria a casa, ela fica na direita aí, tá? Mas eu tenho, por exemplo, a zona um, ali onde eu tenho uma horta, né? Com verduras, legumes. Faço o meu tratamento de fluentes. Tem esse telhadinho bem embaixo da figura aqui que é o meu galpão de ferramental, é o viveiro também, estoque de esterco, essas coisas todas, né? Aduba e assim por diante. A zona dois é o açude e o entorno dele. Então, nessa zona eu tenho a criação de peixes, a produção de biomassa aquática, pequenos animais, né? E eu uso essa biomassa aquática para adubar a horta. Então, eu faço uma interconexão entre zonas. A zona três, eu não tenho grandes animais, porque a topografia não me ajuda aqui, né? Então, dentro do planejamento, na zona três, que eu teria, assim, hipoteticamente, naquele modelo anterior que eu mostrei, grandes animais. Aqui eu tenho um sistema agroforestal e também tem as roças, né? Com plantio de milho, feijão e assim por diante. Na zona quatro, eu tenho o que eu chamo de bomba de biomassa, que é um talhão de eucalipto, que está intercalado com outras espécies nativas, enfim, de árvores, né? E nós usamos muita lenha dessa zona quatro. E, por fim, então, aquela zona cinco, que para nós aqui significa produção de água. E no início, quando nós não tínhamos a bomba de biomassa do açude, nós buscávamos serrapilheira e, com certeza, muita inspiração. E aqui alguns exemplos de como essa lógica da permacultura pode modificar os espaços. Então, nós temos ali uma ecovila no canto superior esquerdo, depois um outro bairro organizado de forma radial e concêntrica ali no canto superior direito, uma propriedade individual no canto inferior esquerdo e um outro bairro com propriedades bem produtivas. Veja a autonomia alimentar que esse povo tem nessas condições. Então, a gente percebe que a permacultura tem uma relação muito próxima com a segurança alimentar e nutricional, né? Inclusive com o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, já pelo próprio conceito que a LAWSAN, né? A lei de segurança alimentar e nutricional traz, a gente vê que, para conseguir essa sustentabilidade ambiental, econômica e social, os princípios éticos da permacultura contemplam muito bem essas necessidades, né? Porque quando a gente fala do direito de todos, a gente está pensando em cuidar das pessoas, né? De todas elas, sem excluir ninguém. E quando a gente pensa em alimentos de qualidade, a gente vai ver a seguir que um alimento para ser considerado de qualidade, em vários aspectos, a terra também vai precisar estar sendo cuidada para gerar um alimento bem cuidado, que vai fazer bem tanto para ela quanto para as pessoas. E quando a gente pensa em quantidade suficiente, se a gente coloca isso numa perspectiva de futuro, que é uma quantidade suficiente para agora e para as gerações futuras, a gente tem que pensar nesse princípio de partilha justa, de cuidar do futuro e de permanência em harmonia aqui onde quer que a gente esteja, né? O alimento de qualidade é um conceito muito discutido na área da nutrição e eu trouxe uma representação do que seria considerado uma alimentação adequada, né? Algumas dimensões. E muitas delas vocês vão ver que contemplam tanto os princípios éticos, né? Quanto os princípios de planejamento da permacultura. Então, uma alimentação adequada, ela preza pela diversidade, adequação nutricional, livre de contaminantes agrotóxicos, organismos geneticamente modificados, acesso a recursos financeiros ou recursos naturais, como terra e água, acesso à informação, respeito à valorização da cultura alimentar, nacional e regional, realização de outros direitos e qualidade sanitária. Então, a gente vê claramente uma articulação da permacultura com a alimentação adequada e a segurança alimentar e nutricional. Além disso, a permacultura, ela pode otimizar a eficiência energética para garantir a SAM, gerando resiliência e autonomia. E autonomia não só lá no campo, na área rural, na forma de produzir, mas autonomia e resiliência em todas as etapas, né? Trazendo eficiência energética na produção no campo, no processamento, na comercialização e no consumo. Então, vai do campo até a cidade, trabalha com os produtores, os distribuidores e os consumidores e aproxima todos nós, né? De uma maneira justa e eficiente. Ela reduz os circuitos, ela faz ciclos sistêmicos, que a gente vai ver a seguir. Bom, esses ciclos sistêmicos, eles vão no sentido contrário das cadeias produtivas que nós temos ou entendemos e desenvolvemos em nossa sociedade nos dias atuais. Então, as cadeias de produtividade atuais, elas são pensadas dentro de uma lógica linear de produtividade. Então, dentro dessa cadeia de produtividade, nós temos essa imagem aí que nos mostra muito a questão do uso de fertilizantes químicos, a produção convencional de alimentos, a base desses agroquímicos, a ingestão da comida, a excreção da comida e o desperdício, né? Como forma de poluição nas águas. Então, a gente vê que nós temos numa cadeia produtiva, dentro dessa lógica linear, nós temos entradas e saídas do sistema. Ou seja, a gente tem um consumo de energia sem reposição dessa energia ou da matéria-prima na fonte, porque a gente está usando um recurso que é do passado, né? A base de petróleo, a extração, a mineração de todos os componentes utilizados na agricultura convencional usam muito petróleo para chegar até o local de produção dos alimentos. Então, a gente vai acabar chegando no esgotamento dos recursos naturais, a geração de resíduos, que é o comprometimento da questão ambiental e, por fim, então, a degradação ambiental que é desinteressante para todo mundo. Então, a ideia de trabalhar da permacultura usa o ciclo de vida, né? Porque o planeta inteiro funciona dentro de uma lógica cíclica. Nós temos ciclo da água, ciclo da lua, ciclo de vida nosso mesmo, né? Nasce, cresce e morre, enfim. Das plantas, ciclo de produção de uma determinada cultura, de outra cultura e assim por diante. Então, é muito ilógico pensar de forma linear. Então, dentro de uma lógica cíclica, como mostra a figura para nós, nós temos o composto, né? A compostagem e a recarga de fertilização dos solos, né? Por um processo de compostagem. A produção de forma agroecológica, onde a gente precisa tirar o EPI, né? Porque a gente está fazendo uma coisa natural, tranquila, né? E muito integrada à natureza. A ingestão desse alimento que vai nos levar a um patamar de saúde bem diferenciado do atual, né? Que nós vivemos no nosso mundo, que consome muito alimento processado, como a Yasmin vai trazer logo a seguir. Vai ter a excreção, e a gente tem que entender que essa excreção, ela não é um problema. Então, essa lógica cíclica, ela vai nos trazer um consumo, porque todo mundo consome, com reposição de matéria-prima na fonte, renovação dos recursos naturais, não geração de resíduos, e por consequência, uma conservação ambiental. E seguindo essa mesma lógica, quando a gente for pensar em organização, em como se organizar, organizar uma distribuição, uma propriedade, ou qualquer projeto, a gente começa a pensar no sentido do do que pode ser mais eficiente. Se nós centralizarmos uma produção ou uma distribuição, será que isso vai ser tão eficiente quanto trabalhar em rede? O centralizado, ele acaba por concentrar decisões e poder, e acaba por gerar dependência, né? dos elementos ao centro, e isola os elementos entre si, e isso não, isso não corresponde aos próprios princípios da permacultura, de integrar ao invés de segregar, e o descentralizado também não resolve esse problema, porque continuam pontos isolados, continuam pontos dependentes, e continua a concentração de decisões e poderes nas mãos de poucos, por exemplo, né? Então, a lógica da permacultura, ela vai sempre trabalhar em rede, ela vai dar protagonismo para o maior número de pessoas, e ela vai, isso é o que vai gerar a autonomia delas, né? Essa soberania, é poder decidir, é poder escolher com clareza e consciência todas as escolhas alimentares também que ela for fazer. Então, a gente pode aplicar permacultura do plantio ao prato, né? lá da produção, processamento, comercialização e consumo. Hoje em dia, esse sistema alimentar que a gente chama, ele está linear, né? E a cada etapa desse processo, a gente tem descarte e desperdício em números muito altos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a permacultura, ela, de alguma maneira, a gente vai tentar pensar esse sistema de maneira cíclica. Lá na produção no campo, a permacultura, ela vai ter uma relação muito próxima com a agroecologia, porque ambas vão prezar por produzir alimentos nutritivos e saudáveis tanto para as pessoas quanto para os ecossistemas, respeitando sazonalidade, diversidade de cultura, e para além disso, elas vão também ser orientadas por práticas locais, né? As decisões, as orientações, os processos produtivos vão ser tomados de forma autônoma. E isso vai valorizar os cidadãos do campo, vai valorizar o desenvolvimento comunitário, e, então, a agroecologia e a permacultura, ambas trabalham nesse sentido, né? Não só de técnicas, mas também de política, nesse sentido maior de organização da sociedade mesmo. Lá no processamento, se a gente pegar dois princípios da permacultura, que é o capture, armazene energia e use e valorize os recursos renováveis, a gente vai encontrar algo muito semelhante ao que foi trazido pelo Guia Alimentar da população brasileira, que é o incentivo aos alimentos in natura e minimamente processados, né? Quando a gente prioriza alimentos in natura e minimamente processados, a gente consegue fechar esse ciclo de uma melhor maneira, porque, por exemplo, se a gente pensar numa banana, uma banana não precisa ser processada, embalada, nem nada, porque a casca que a natureza criou nela já é uma casca que a protege, dá maior durabilidade para ela, dá segurança para quem está comendo, então comer os alimentos como eles vieram da natureza tem grandes vantagens, tanto para a pessoa quanto para o ambiente. E o minimamente processado é quando a gente vai só secar ou congelar ou higienizar ou embalar. E numa lógica da permacultura, a gente pensaria em outros tipos de embalagem, que não sejam essas de plástico ou que vai descartando, então a permacultura pode nos ajudar a criar alimentos minimamente processados que tenham o ciclo completo também. Na comercialização, a FAO, em 2013, ela fez um levantamento mundial do desperdício de alimentos em cada etapa. E a gente vê que 50% de todo o desperdício de alimentos acontece nessa etapa entre a pós-colheita e a distribuição, ou seja, é na comercialização. E nisso, a gente vê uma grande ineficiência energética, porque metade de tudo que foi produzido vai ser desperdiçado sem sequer chegar na mesa de ninguém. E por que será isso? Por que se produz tão desperdício nessa lógica linear? E uma das grandes razões é que essa concentração em grandes mercados, em grandes redes de distribuição, não promove o uso de alimentos locais, ou seja, em circuitos curtos, que vai minimizar as perdas, que vai colocar o agricultor direto em contato com o produtor, com o consumidor. então, pelo princípio de não produz a desperdícios, essa lógica linear de comercialização já seria descartada. Mas tem algo pior ainda, que diz respeito a esses intermediários, esses intermediários entre os agricultores e os consumidores. teve esse estudo realizado com a Unesco e a Organização Mundial da Saúde, que eles rastrearam o café desde a porta da fazenda, lá em Uganda, até o café para consumo numa cafeteria, por exemplo. E a gente vê que o agricultor ele ganhou 14 centavos de dólar por aquele café, e aí teve a distribuição, quando chegou no supermercado o preço já foi acima de 25 dólares e quando chegou para o consumidor final estava em 42 dólares. Então, vocês conseguem ver bem o quanto esse intermediário ganhou em cima da produção de um agricultor. E isso fere diversos princípios da permacultura e também não permite que os consumidores tenham acesso a mais alimentos e alimentos de qualidade. Por isso que, muitas vezes, a gente não ir no caminho central ali onde tem os mercados, é melhor que isso contempla aquele princípio de valorize os elementos marginais. Às vezes, ir em feiras e ter contato direto com os produtores, participar de uma cesta agroecológica que se chama CSA ou tem em vários lugares com nomes diferentes, mas são cestas basicamente que chegam direto do produtor para o consumidor a partir da produção dele e não a demanda vindo do consumidor. Isso também é muito importante para preservar os ciclos da natureza. Então, essa desintermediação é muito importante. E aí, na etapa do consumo, eu queria passar um desafio para vocês e na próxima semana pega um pedacinho de papel, uma caneta e anota todas as espécies de alimentos que você comeu naquela semana. Tudo, assim, no café da manhã, lanche, almoço, jantar, tudo. Pode colocar de uma semana inteira. E aí, depois a gente pode conversar e ver o que vocês descobriram sobre a variedade de espécies que vocês consomem. Porque a gente vive num mundo muito, num sistema alimentar que convive com a fome, onde 2 bilhões de pessoas não têm acesso regular a alimentos. Fome mesmo, classificado como insegurança alimentar grave, são cerca de 700 milhões, mais 2 bilhões tem preocupação quanto ao que comer. Ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, só que no Brasil 28% dos adultos estão com obesidade e pelo menos 52% tem uma doença crônica registrada nas pesquisas nacionais. e quando a gente acha que está indo bem comendo nosso arroz, feijão, bife, batata frita, aquela saladinha de alface e tomate, a gente acaba repetindo isso a semana inteira ou variando muito pouco, cerca de 20, 30 espécies no máximo, quando comparado com uma biodiversidade gigante que a gente tem à nossa disposição. Só para a gente ter uma ideia dessa biodiversidade que de alguma maneira a gente está negligenciando por uma série de fatores, mas nós temos 60 mil plantas com homestíveis registradas no mundo, sendo que o Brasil é um dos países mais biodiversos, que tem quase 20% do número total de espécies do mundo e dessas 3.300 espécies são alimentícias nativas nos diferentes biomas, então a gente teria pelo menos 3.300 tipos de alimentos diferentes para aproveitar. Isso é uma riqueza de nutrientes muito, muito grande. Mas, infelizmente, apenas 75% dos alimentos vem de 5 animais e 12 plantas. Então, 75% do que a gente come vem a partir de 5 animais e 12 plantas, sendo que 3 espécies, trigo, milho e arroz, fornecem mais da metade do alimento do mundo. Então, a gente tem 3.300 de um lado contra 12 espécies, trigo, milho e arroz e isso, pela permacultura, a gente vê que isso não é interagir com a natureza. A natureza é biodiversa. O nosso corpo precisa de diferentes nutrientes. Então, a biodiversidade pode trazer muito mais rendimento, tanto nutricional quanto para o solo e permitir que a gente caminhe em maior harmonia com a natureza. E ainda falando de consumo, a nível individual, quando a gente pensa com a lógica da permacultura, a gente também observa uma relação muito próxima com o guia alimentar para a população brasileira, que traz a importância de desenvolver as habilidades culinárias, que podem ser vistas como uma solução pequena e lenta, mas extremamente eficaz em diversos aspectos. Ela, cozinhar também permite que a gente desenvolva a nossa criatividade. e o guia também traz para a gente procurar comer acompanhado, comer em companhia. E isso é integrar ao invés de segregar. Fora que quando a gente pensa em restaurantes, em larga escala, seja restaurante comercial ou restaurante público mesmo, governamental, institucional, imagina o impacto que essas compras de alimentos podem ter na vida daquelas pessoas que estão consumindo. E isso tudo, resgatar o conhecimento do nosso contexto alimentar, o nosso autoconhecimento, a escolha autônoma dos alimentos, isso converge muito com os princípios de praticar a autorregulação e planejar partindo de padrões para os detalhes. se colocar no mundo como um ser ali importante também. E quando a gente pensa na importância de se conectar com o nosso corpo, escutar nossos sinais de fome e saciedade, isso também é uma maneira de observar e interagir com a nossa própria natureza. Então, a permacultura vai desde o macro, da relação com o todo, até da relação com nós mesmos. e fica o questionamento, como seria um sistema alimentar baseado na lógica da permacultura? Quando a gente pensa num sistema alimentar com a lógica da permacultura, a gente vai ver que é necessário desenvolver uma nova consciência, tanto individual quanto coletiva, que vai operar em redes autogestionáveis, em todos os níveis de determinantes, ou seja, a gente vai procurar trazer essa autogestão, essa autonomia, desde o nosso estilo de vida individual, que é a primeira camada dessa figura, até nas comunidades, passa por toda a nossa condição de vida e de trabalho, até chegar nas condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, em cada nível a gente vai precisar dessa conscientização individual e coletiva, porque é muito difícil a gente mudar comportamentos sem mudar as normas culturais que os influenciam. Então, a permacultura, sendo essa cultura de permanência, vai trabalhar exatamente isso em cada nível. para exemplificar um pouco de como poderia ser uma prática alimentar baseada na permacultura, eu trouxe uma experiência minha que eu vivi em 2019 lá na cidade de São Carlos, no oeste de Santa Catarina, em que eu pude conhecer a família Kern. Eles têm entrevista com eles tanto no Globo Rural quanto na Ipagre. Se vocês procurarem Família Kern Globo Rural, vocês podem encontrar essa entrevista e eles mostram toda a propriedade deles que tem desde da associação das galinhas com a horta, tem plantas medicinais e cerca de 95% de tudo que eles consomem vêm da propriedade de maneira agroecológica com muita consciência e autossuficiência. Nessa pandemia mesmo, eles permanecem resilientes, firmes e sem nenhum déficit na alimentação, por exemplo, por conta disso. E aí temos uma outra experiência que vem da Bahia. Vamos pegar a estrada até Riachão de Jacuípe, a 200 quilômetros de Salvador para conhecer a história de seu Eduardo. Pense no agricultor que parece multiplicar o tamanho da sua terra com tanta variedade na criação. É ele? Nós temos 40% que é reserva legal e o outro 60% é que é área produtiva. A gente vai ao supermercado buscar 15% daquilo que a gente não produz e 85% de tudo aquilo que a gente consome é produzido dentro da propriedade. Seu Eduardo desenvolveu técnicas simples, eficientes e de baixo custo em seu pedaço de terra de 24 hectares. Aqui ele consegue gerar renda para sua família e manter o princípio de baixo impacto ambiental. Como nós trabalhamos com a permacultura, com a agrofloresta e também com os animais domésticos, os caprinhos e os polinos, nós conseguimos ter uma alta rentabilidade. A exemplo, a gente com 300 litros de leite, 350 litros de leite diário, a gente consegue hoje uma renda que muitas fazendas não conseguem. Pois a gente 80% de tudo que é que os animais consomem para a gente produzir é retirado dentro da própria propriedade. A permacultura tem como base a ecologia e é um instrumento utilizado para a criação de sistemas humanos sustentáveis. Valoriza e une pontos importantes como a diversidade, recursos naturais, sustentáveis e as construções eficientes. Por que nós partimos do princípio da permacultura? Os sistemas convencionais a gente tem duas, três culturas. Na permacultura a gente consegue produzir na mesma área até 30 culturas e durante todo o ano ele se torna um sistema rotativo e aí a gente consegue manter a família alimentada durante todo o ano. Aqui são mais alguns exemplos para vocês poderem conhecer como o projeto Viva Agroecologia que trabalha a biodiversidade nas escolas através das plantas alimentícias não convencionais. tem também o blog Come-se da Neide Rigo que é uma nutricionista que também trabalha com a biodiversidade na cidade através das PANC o site permacultores urbanos reúne diversas instituições e projetos nessa área na parte da cidade a rede NEPERMA Brasil reúne instituições de ensino que trabalham pesquisa extensão também relacionadas à permacultura e esse aqui é um exemplo internacional lá da Austrália retro subúrbia que é um projeto que está sendo desenvolvido nos bairros por lá. Enfim quando a gente pensa em promover um sistema alimentar permacultural a gente pensa em fazer educação alimentar e nutricional que no marco de referência de EAM a gente vê diversos princípios que também casam com o que é preconizado pela permacultura né a importância de abordar o sistema alimentar na integralidade a importância da intersetorialidade da valorização da cultura e diversidade da valorização da culinária da promoção do autocuidado e autonomia e da participação artiva e informada das pessoas isso tudo promove tanto a educação alimentar e nutricional quanto a permacultura e essa é uma pergunta para para a gente pensar né cada um em seu contexto como que eu poderia incluir a permacultura na alimentação na minha da minha família dos meus alunos dos meus pacientes de quem quer que seja e aqui eu deixei algumas referências aqui aqui da cidade de Florianópolis a gente tem redes né que fazem mapas de produtores locais mas em cada cidade provavelmente vão ter redes diferentes mas nesse sentido o IDEC também tem um mapa de onde encontrar comida de qualidade pelo Brasil tem o programa de aquisição de alimentos que seria a nível institucional que a gente valoriza a agricultura familiar nesse processo a aliança pela alimentação adequada articulação nacional de agroecologia CEPRA agrorede a covid slow food movimento de mulheres camponesas são todos referências para para a gente começar a se localizar e se organizar nesse sentido eu deixo aqui também referências de livros com receitas e indicações das plantas alimentistas não convencionais que são um recurso muito bom para começar a trabalhar a educação alimentar nas escolas com os pacientes também e trabalhar com as plantas alimentistas não convencionais também é uma educação ambiental porque passa um processo todo de valorização do ecossistema que abriga a gente então é fantástico enfim eu acho fantástico em resumo era o que tínhamos para compartilhar com todos e todas da minha parte espero que todos tenham gostado que a permacultura possa ter sido clareada a ideia da permacultura possa ter sido passada de forma objetiva e Yasmin? eu quero me colocar à disposição para quaisquer dúvidas quaisquer ideias quaisquer críticas também o que precisar meus contatos vão ficar disponíveis e espero que tenhamos inspirado algumas pessoas adiós